A Xiaomi às vezes lança os celulares que não dá para entender. Nós tínhamos anteriormente, já trouxe muito conteúdo aqui no canal, o Redmi 10C, um excelente custo-benefício, mas nós não tivemos o Redmi 11C, fomos direto para o Redmi 12C. E nesse vídeo eu quero trazer para você um comparativo. Será que teve melhora, piora? Quais são as diferenças entre esses dois modelos? Então, bora lá! Se você me acompanha aqui no canal, sabe que eu já trouxe algumas informações em outros vídeos relacionada ao Redmi 12C. E nesse vídeo eu quero realmente desmistificar, trazer as principais diferenças entre esses dois. Vai ter links na descrição para assim você conseguir adquirir o seu em fornecedores confiáveis e ainda por cima ajudar o canal a trazer novos conteúdos. Pois bem, vamos começar aqui vendo os pontos principais entre os dois que eu sei que muitos ficam de olho, que é a sua tela. E aí, olha só. Vou deixar os dois aqui na mesa e eu quero que você consiga identificar por aí se existe alguma diferença entre os dois. Não estou falando do plano de fundo, não. Eu estou tentando te mostrar se você ver algo de diferente no tamanho dessa tela. Acho que você não consegue ver, né? É porque realmente não há. Temos a mesma tela presente no Redmi 10C e no 12C, uma tela muito bacana em relação ao seu tamanho. Já que aqui temos uma tela de 6.71 polegadas em ambos os modelos. Uma tela HD+, o que é compreensível pela faixa de preço dos aparelhos. E é uma tela do tipo IPS. Uma relativamente mais barata, mais básica e totalmente compreensível também. Então, se você curte tela grande, já pode ficar tranquilo que se você estava em dúvida entre um e outro, os dois vai conseguir fornecer isso para você. Uma outra coisa que é semelhante a eles em relação à tela é a velocidade. Os dois têm uma tela aqui de 60 Hz de velocidade. Eliseu, isso é algo ruim ou isso é algo bom? 60 Hz é básico. O celular vem com o intuito de ser o quê? Isso é básico. Então, é compreensível e está dentro de um bom motivo até para você adquiri-los. Outra coisa parecida entre eles não é em relação ao seu design. Porque o design, ele muda um tanto. Os dois têm um aspecto bonito. Sem contar também que o Redmi 12C, entre os dois, é o que menos traz marca de dedo. Se você tiver com a mão um pouquinho suja, um pouquinho suada e acabar colocando o seu dedo aqui. Em relação às câmeras, temos a mesma coisa aqui também. Uma lente de câmera de 50 megapixels. Eu só não vou conseguir te confirmar se o sensor das câmeras é o mesmo. Mas se a tela é igual, possivelmente o sensor de câmera também é. Mas de qualquer forma, veja algumas imagens que eu tirei para você ver se vê diferença entre as fotos ou não. E se você gosta de tirar fotos para as redes sociais e precisa utilizar a câmera frontal, os dois vão conseguir também trazer o mesmo desempenho. É uma câmera de 5 megapixels, uma câmera um tanto limitada, que consegue gravar em Full HD. Tanto na parte traseira, como também aqui na parte da frontal. Agora vamos começar falando sobre uma diferença muito importante sobre os dois. Principalmente para você que gosta de um celular que não fique travando. E principalmente para você também que curte jogos. Porque temos uma diferença em relação ao processador presente nos modelos. Aqui no Redmi 10C, nós temos o Snapdragon 680. Processador confiável. Já trouxe aqui como um ótimo motivo para você adquirir o Redmi 10C. por conta de nós termos este processador, enquanto aqui no Redmi 12C, nós temos o Helio G85. Eliseu, qual é o melhor? Olha, na AnTuTu, nos testes de benchmark, perceba que o Redmi 10C, que é esse que está na minha mão, deu 246.577 pontos. Enquanto o Redmi 12C trouxe uma pontuação de 219.637 pontos. Claro que a AnTuTu é um dos pontos de análise que a gente utiliza aqui como base para saber se o celular vai ter um melhor desempenho ou não. A diferença é um tanto grande, né? Estamos falando aí de mais ou menos uns 15% a 20% a favor do Redmi 10C comparado ao Redmi 12C. E você pode ver e se pensar, poxa Eliseu, que coisa estranha, né? Um aparelho que é mais novo, está com um desempenho mais fraco que o anterior. Pois é, eu também não entendi. Mas é isso que a Xiaomi fez aqui no Redmi 12C. Então, se você procura mais desempenho, o Redmi 10C continua sendo uma opção mais interessante do que o Redmi 12C. Embora, muitos também podem pensar, mas Eliseu, qual vai ter mais atualização? Claro que o Redmi 12C, por ser mais novo, ele provavelmente vai ter uma atualização a mais do que o Redmi 10C. Nos aspectos gerais, pensando hoje, isso não vai fazer muita diferença. Mas se você pensa em adquirir um celular, por exemplo, para ficar uns 4 anos, a atualização do Redmi 12C vai ter mais atualizações do que aqui no Redmi 10C. Agora conta para mim, quantas pessoas realmente contam esses detalhes para você? Pois é, se você acha que são poucas ou se esse vídeo está sendo útil para você, deixa o seu like e compartilha para quem também tem dúvidas entre os dois modelos. Principalmente se está querendo um celular na faixa de preço, em torno de R$900 a R$1.000, porque os dois você consegue adquirir por esta faixa. E se você ainda não sabe, não faz parte dos nossos grupos de ofertas, dá uma olhadinha neles também. Tem links na descrição, tanto para o WhatsApp como para o Telegram. Agora, um outro ponto para você não precisar se preocupar com os dois em relação ao armazenamento. Os dois fornecem para a gente um armazenamento de 128 GB, embora também tenha a versão de 64. Por isso você tem que ficar atento, porque uma versão de 64 é muito mais limitante e o preço não é quase nada de diferença. Às vezes, não chega nem a R$100 de diferença. Em relação à memória RAM, nós temos 4 GB de memória RAM nos dois modelos e os dois têm a possibilidade de você estender essa memória. Você consegue colocar mais 2 GB de memória RAM, o que é algo muito legal. Ele vai pegar uma parte do armazenamento interno, converter memória RAM, ficando com um total de 6 GB de RAM. Se você não acredita, olha só, vou te mostrar aqui agora na tela. Redmi 10C com mais 2 GB de RAM. Olha que bacana. E o Redmi 12C ainda vai um pouquinho mais longe. Na verdade, nem é 2 GB. É 3 GB que ele consegue aqui trazer para você de memória RAM. Então nós saímos agora de 4 GB para 7 GB de memória RAM. Algo excelente. Para você que quer um celular com mais memória, consequentemente, consegue deixar mais aplicativos abertos ao mesmo tempo. Agora vamos falar sobre a bateria. E é aqui que é um dos pontos que muitos estão reclamando do Redmi 12C e tem as suas razões para isso. Porque em relação ao tamanho, é a mesma coisa. Os dois têm 5.000 mAh de bateria. Algo excelente. Pela faixa de preço, é comum da gente conseguir adquirir modelos com esse tamanho. Então é legal. E por que muitos estão reclamando aqui do Redmi 12C? Pelo seguinte, a porta de carregamento que nós temos aqui não é do tipo C. É micro USB que acaba sendo antiga. E a potência para a gente conseguir carregar ele é de apenas 10 watts. Enquanto o Redmi 10C, modelo anterior, que tem 15 watts de potência, é mais rápido para carregar, tem o tipo C presente. Ter uma forma de porta de carregamento micro USB é um problema para você? Se não for, maravilha. Dá para adquirir o Redmi 12C sem problema nenhum. Só que se você prefere um carregamento mais rápido, o Redmi 10C acaba sendo a melhor opção. Para espaço de chips de operadora, o Redmi 10C e o Redmi 12C tem dois espaços para chips de operadora e um exclusivo para o cartão de memória micro SD. Algo legal, você não precisa sacrificar chip nenhum para você conseguir utilizar um cartão expansível de memória. O som dos dois é um som mono. Então, se você quer mais qualidade, você vai conseguir ter através de fones de ouvido do que propriamente aqui no som. Não é muito alto, mas também não é baixo. É um som aceitável pela faixa de preço. E um detalhe que eu vou aqui trazer para você em relação ao Redmi 10C e não vou poder confirmar em relação ao Redmi 12C, pelo menos no momento em que eu gravo esse vídeo, é relacionado ao Gorilla Glass, que é uma película de vidro colocada nos aparelhos para protegê-lo de quando ocorrer quedas acidentais ou se você acabar deixando ele arranhar, não fique tão danificado assim. Claro que a gente sabe, né? Você precisa colocar uma película e também colocar uma capa protetora para não ter problemas com o aparelho. Só que o Redmi 12C, ele não vem, aparentemente não conseguiu nenhuma informação que me confirmasse que ele vem ao Gorilla Glass. O Redmi 10C já tem, é o Gorilla Glass 3. Então é uma vantagem aqui para o Redmi 10C comparado ao Redmi 12C. E com isso, eu encerro as principais diferenças entre os dois. No geral, eu vou poder garantir para você, o Redmi 10C vai ser uma opção mais bacana ainda hoje. Já trouxe tanto no passado e continua ainda reafirmando. O Redmi 10C é um excelente custo-benefício. E o que faz o Redmi 12C não ser tanto assim, na minha opinião, o fato da sua porta de carregamento e também o fato do seu processador. Porque nós temos aqui um processador com desempenho menor do que nós temos no Redmi 10C. E se a faixa de preço deles é tão semelhante, faz mais sentido eu pegar aquele que vai fornecer um carregamento mais rápido e também o desempenho superior, né? Concorda comigo ou não? Deixa para mim nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.